Bom, 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 bom. Maria de Norá, como é que você tá reagindo às pessoas que são seus fãs da internet, Maria de Norá? Eu tô adorando. As pessoas dizem, o que eu amo a de Norá? A mulherada adora quando você bate em mim. Eu queria entender que graça é essa, gente, de ficar feliz porque a de Norá me dá nos dedos. Na frente de vocês, vocês homens que devem estar sentindo a mesma dor que eu. Não tão sentindo, não. Não tão sentindo, não, né? Não tão sentindo a própria dor porque provavelmente as mulheres dele já tão fazendo a mesma coisa. Já tão fazendo a mesma coisa lá do outro lado, é, gente. Maria de Norá, aquela situação que nós tínhamos de uma TPM que ocasionava o surgimento de praticamente um Hellboy dentro de você, passou, Maria de Norá? Estamos bem? Como eu queria dizer pra vocês, segunda-feira a gente tem muitas notícias. É, tá vendo só, gente? É sobre isso. Isso significa que a minha situação não tá tão confortável como eu esperei que estivesse. Vamos nessa, então. Maria de Norá, final de semana com muita coisa acontecendo, muitas notícias rolando. Muitas notícias. Shows bonitos acontecendo. Bruno Marques cantando evidências. Pra alegria de Ditozinho Chororó, de Sandy, que quase chorou vendo isso e tal. Porém, nós temos situações delicadas como essa que a gente tá colocando pras pessoas aqui na tela. Homem preso por agredir o ator Victor Mayniel em Copacabana. Maria de Norá, Yuri de Moura Alexandre também foi indiciado por ter proferido injúrias homofóbicas contra o ator. Eu juro que eu não entendi isso, Maria de Norá. Fala-se que eles foram a uma boate, saíram de lá no fim da noite. Até aí tudo bem, os romances acontecem nessa vida. Foram pro apartamento do Yuri. Brilhou, brilhou. E quando chegou uma pessoa, que provavelmente pode ser a pessoa que dividiu o apartamento com o Yuri, diz que ele ficou extremamente furioso, começou a chutar o Victor pra fora da casa e acabou chegando na portaria do prédio e tendo aquela imagem terrível que a gente viu dele sendo... Diz que até o sapato do menino ficou lá dentro, né, gente? Diz que o menino já tinha tirado o sapato, colocado o pé no sofá. Você tá na boate, tá dançando com o cara, tá ali, rolou um climinho e tal, não sei o quê. Ele foi pra casa, ou seja, duas pessoas homoafetivas se encantaram uma pela outra e foram pro apartamento. Mas aí é que tá, o Yuri não queria que as pessoas soubessem que ele era gay. Hã? O Yuri não queria que as pessoas soubessem que ele era gay. Tentou expulsar o Victor com a maior força e agressividade possível e acabou tendo essa imagem lastimável dele sendo absurdamente agredido na portaria. Mas ele ficou extremamente assustada. A gente vai até colocar pra você que tá acompanhando a gente aí, olha só o absurdo, ó. O cara chega, vou tirar aqui da tela aqui pro pessoal ver, ó. Gente, olha isso. Ó. Meu pai do céu, gente. Tem uma coisa que me chamou a atenção nesse momento, não posso dizer que não tenha ficado assustada, foi com o porteiro sentado observando essa cena. A gente entende que o lugar dele era provavelmente, ah, não vou me meter porque depois vai sobrar pra mim. Mas o porteiro, hoje ele foi autuado por omissão de socorro, né? Ele não precisava ter entrado na briga, não é isso que a gente tava querendo, mas ele precisava realmente ter saído daquele momento ali e ter pedido socorro pro Victor. Jefferson Monteiro do Bom Dia Rio chamou muito bem a atenção pra isso. Gente, aí eu falo pra vocês, eu não sou aquele manérico, ah, tudo o Manuel já fez na vida. Mas eu já trabalhei como porteiro. A situação do porteiro é uma situação extremamente delicada nesse tipo de caso, porque muitas vezes, quando os condôminos, quando os moradores brigam entre si, o porteiro vai lá tomar partido, aquele partido que ele tomou vira, muitas vezes, motivo de inimizade com o oponente. E aí, no fim das contas, os moradores se dão bem e o porteiro acaba perdendo o emprego. Eu acho que esse foi um dos medos do cara, porém, eu acho que ele não conseguiu avaliar a gravidade da situação que tava acontecendo. Ele não conseguiu olhar e dizer, gente, uma pessoa pode morrer com isso que tava acontecendo. Ficou parado, ficou tomando um café. Eu acho que, pelo menos, se da turma do deixa disso, ele tinha que ter entrado em jogo. O que ficou parecendo é que ele era um espectador da situação, né? Tanto que aparece ele tomando café ali e acaba assustando realmente demais. Inclusive, a própria delegada, Débora, que é quem tá cuidando do caso, ficou muito assustada em ver ele sentado tomando café, enquanto o Yuri espancava o Victor ali na entrada do prédio. Seu Gilmar, José Agostini, acho que a situação não vai ficar tão confortável pro lado do senhor, porém, obviamente, a gente não quer que a corda arrebente pro lado mais fraco, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é isso que acontece. E era uma coisa que a gente tava comentando antes de começar, né? Que a gente não pode tirar o foco do Yuri, que foi preso em flagrante, ele espancou o Victor, foi treinar, foi pra academia. Quando voltou, ele foi preso. E ele vai ser autuado por lesão corporal, falsidade ideológica, porque ele começou a falar que ele era médico, que ele era militar, e etc. Então, já mentiu. E por injúria, por homofobia. Eu acho isso uma viagem pelo seguinte. Na hora, as pessoas ficam arrumando carteira que nem tem pra dar carteiraço, né, gente? Você não tem essa carteira, amor. Desculpa, essa carteira você não tem. E mesmo que tivesse, o fato de você ser médico, de você ser militar, não te autoriza a espancar uma pessoa, ô besta quadrada. Eu só queria comentar uma coisa aqui nas redes sociais ontem, né? O próprio Victor mandou mensagem nos stories, agradecendo o carinho que ele tá recebendo das pessoas. E eu vi uma pessoa comentando que era aniversário dele. Será? Então, eu não consegui confirmar essa informação, mas se for aniversário, nossos parabéns pra ele, e que, infelizmente, esse não era o melhor presente que ele... Na verdade, ele não merecia. Ninguém merece esse tipo de presente, muito menos ele. Com certeza. Que ele fique bem, e que o Yuri seja penalizado, sim, pelo que ele fez. Exatamente, exatamente. Que o que você fez tem nome, tá, gatinho? É crime. É crime. Lesão corporal, que sá se não for tentativa de assassinato. Fala aí tentativa de assassinato, Maria de Norá. Tema que bombou nas redes sociais esse final de semana, Kaique Brito. Foi um tema que circulou demais, porque Bruno De Luca e outros... Outras testemunhas vão ser intimadas para prestar depoimento por conta desse atropelamento do ator, Kaique Brito, Maria de Norá. É verdade. Pegou bastante gente de surpresa essa notícia. Muitas pessoas ficaram comovidas, né, com a notícia de que ele tava... Que tinha sofrido esse atropelamento. Sim. O estado dele não é bom, né, ele tá em tratamento intensivo, teve politraumatismo e traumatismo crâniano. Meu Deus do céu. Foi atendido pelo hospital Miguel Couto, depois foi transferido, né, pra outro hospital particular no Rio de Janeiro. E agora as pessoas vão ser ouvidas pra entender realmente o que que... O que que aconteceu, né. Entre as investigações, o carro que atropelou o Kaique Brito tinha câmera interna, gente. E a polícia vai analisar as imagens. E além disso, será feita uma perícia no veículo para determinar se o motorista estava acima da velocidade permitida na via. O ator, como o Dinorá falou, segue internado no hospital Copa Dora, ali em Copacabana. Que situação delicada, né, Maria Dinorá? Porque, assim, nós estamos falando de um motorista de aplicativo. Óbvio que o método de avaliação vai ser aquele mesmo método que avaliou aquele jovem que foi atropelado de maneira criminosa e teve a sua perna amputada. Que foi o Bruno... Teve o Bruno Coppe, né, o caso do Bruno Coppe. Exatamente. Do Ítalo Azevedo, que foram duas pessoas que perderam a vida também aí na via. A gente vai até agora colocar na tela pra você umas imagens, que são imagens um pouco fortes, tá, gente? Que é exatamente a imagem do momento em que aconteceu esse acidente. Ó, você vê ali, ó. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Que é... Aí, ó. O momento que ele sai... Essa é a questão. Ele saiu, gente, de trás de um outro veículo, ó. E aí, eu acho que ficou delicado pro motorista ver, ó. Porque dá pra ver que o motorista, ele não tinha... Até porque você tinha esse carro aqui fazendo uma obstrução de visão, ó. Ó. A situação é muito delicada. Maria Dinorá, eu não me sinto à vontade em fazer um questionamento ou uma condenação direta, apesar que também não é essa a nossa função aqui, desse motorista em particular, lá, porque a situação era muito delicada, né? Ele foi ouvido. Sim. Disse que ele foi realmente pego de surpresa. Como você falou, o carro, ele vai ser avaliado pra ver em que velocidade ele estava. Sim. Tinha passageiro no carro, era um carro de aplicativo, tinha uma mulher com uma filha de 10 anos na hora do acidente, que também vai ser chamada pra ser ouvida. Vamos acompanhar. A gente espera que o Kaique fique bem, ele tá internado em estado grave. A gente já tinha comentado sobre isso. Vem acompanhando, né? As notícias no final de semana. Não, e assim, ó. Uma coisa é certa também, tá, gente? Gente, nós estamos falando de um carro andando a uma da manhã no Rio de Janeiro, né? Um carro andando a uma da manhã no Rio de Janeiro, nem sempre a pessoa se sente tão à vontade de reduzir a velocidade. Nós não estamos falando de uma via que fosse uma via super iluminada. É aquelas vias que tem carros do lado. Então, assim, o que nós estamos falando é de uma fatalidade. Eu não sei se cabe aí uma responsabilização criminal direta nesse caso, né? Eu, sei lá, tenho esse receio. Me colocando no lugar do Kaique, eu acho que eu poderia estar atravessando a rua e ser atropelado nessas condições. Eu acho que eu, Manuel, poderia ser atropelado nessas condições. Mas, por outro lado, eu acho que eu também poderia ser esse motorista. Nessa mesma condição, você entende? Eu não vi, pelo menos o que eu vi até agora. Vou acompanhar as investigações. Mas as informações que nos chegaram até agora não me deixam tranquilo de fazer nenhum tipo de avaliação nesse aspecto. E o que eu estava comentando é que hoje o prefeito Eduardo Paes fez uma postagem dizendo que pediu para o serviço de trânsito para tentar reduzir, fazer um estudo ali da via para tentar reduzir a velocidade. E um estudo feito, comparado aqui em São Paulo, diz que em algumas vias que a redução da velocidade aconteceu também diminuiu bastante o número de assistentes. Ou seja, reduzir a velocidade das vias pode, sim, salvar vidas, né? Pode, exatamente. Talvez não tenha conexão com esse caso, mas sim, estudar a possibilidade da redução da velocidade pode trazer benefícios futuros. Até porque eu não sei se a galera quer correr, né? Tem autódromos aí, tem lugares específicos para isso. Mas não que seja o caso disso. Muito bem. Maria de Noral, outra notícia que está bombando para as pessoas, principalmente para a galera que está em busca de gerar um dinheiro, começo de semana, sempre isso é importante. Novo limite do faturamento para o MEI que deve incluir 470 mil empresas no regime. E aí tem toda a explicação aqui de como isso acontece, né? Gente, isso é uma informação maravilhosa. Principalmente porque as pessoas que saíam dos 81 mil se desenquadravam, já começava a ter tributação. Exatamente. E acabava ficando um pouco mais pesado para o microempreendedor. Saindo agora de 81 para 144,9, que daí mais ou menos uns 12, né? Uns 12 e um pouquinho por mês, realmente vai contribuir bastante. Vamos lá então. Falando de dinheiro nitidamente, você que é microempreendedor individual, você que não está empregado, mas você foi lá, criou o seu CNPJ para poder fazer uma pintura de parede, para poder fazer um trabalho de costura emitindo nota fiscal, porque muitas vezes você não consegue prestar serviços, até então o limite que ele tinha era de 81 mil reais, né Maria de Norá? Por ano. Esses 81 mil reais por ano dava em uma média de 7 mil e pouco por mês, né? Mais ou menos, que a pessoa poderia ganhar. Ah, mas não. Mas isso é um grande salário. Depende, cara. Às vezes se a pessoa pegou a pintura de uma casa, ele cobrou por essa pintura de uma casa inteira 60 mil reais, sei lá, uma casa grande no Morumbi, uma casa grande na zona sul do Rio de Janeiro, pegou uma casa gigantesca, cobrou 60 mil reais pela pintura toda, depois ele não consegue, durante o ano, fazer outros trabalhos compatíveis com isso, porque ele comprometeu todo esse valor, né? Exatamente. E aí chega a hora que o cara começa a passar uma notinha fria, uma coisa não é boa. O que que aconteceu? Rolou uma ampliação disso, né Maria de Norá? Não, e foi por isso que eu falei, foi ótimo, porque quando sai do 81 mil, quando você vai fazer a declaração anual, ele já te desenquadra, né? E aí você já começa a pagar imposto, então realmente ganha aí um respiro pra quem é microempreendedor e quer seguir trabalhando, reforçar o seu negócio. E esse valor agora é de cento e... Quarenta e quatro mil e novecentos reais. Cento e quarenta e quatro mil e novecentos reais. E aí quatrocentos e setenta mil empresas entrando nesse regime, com certeza, vai ser um benefício bastante efetivo pro país. Esse projeto de lei que amplia o limite do faturamento na categoria de microempreendedor individual, tá sendo levado pelo governo federal. Isso é muito importante, porque nós temos aí uma crise absurda na questão do emprego no Brasil. Apesar de nós termos reduzido as nossas taxas de desemprego no Brasil, a situação ainda tá delicada, porque nós temos uma média de oito milhões de pessoas desempregadas, levando em consideração que, quando você trabalha com o MEI, tem que tomar cuidado, porque existe também o fenômeno da pejotização, né Maria de Norá? Mas aí é importante saber que o MEI pode contratar uma pessoa... Exatamente. ...fazer contribuição pro INSS, pra que também tenha os seus direitos garantidos, e com certeza vai ser um avanço bastante grande. Exatamente. Lembrando aqui... A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, que com certeza isso aí é um assunto que rende bastante, não é a primeira vez que a gente fala sobre MEI, muitas pessoas pedem pra gente se aprofundar, a gente chegou até a comentar em fazer um programa específico sobre, então... Lembrando a você que, olha, você tem o MEI que é o microempreendedor individual, e você tem o microempreendedor que pode ter um faturamento de até de 360 mil em comércios e serviços, né Maria de Norá? Exato. Que é aquela pessoa que tem uma lojinha, uma pessoa que tem um negocinho, que aí você... Nessa condição você pode ter até 19 funcionários, ou seja, o ideal é que você se legalize na hora de fazer isso. Que você tem um banco ligado a você, pra você controlar os seus gastos e tal, então assim, existem muitos bancos oferecendo esses serviços, eu sei de alguns, não vou ficar lá pra ficar falando porque ninguém tá me pagando pra ficar fazendo propaganda aqui, mas assim, entre em contato com o seu banco, entre em contato com a agência bancária a qual você pertence e pergunte, vem cá, se eu quiser ser microempreendedor individual, ou se eu quiser ser um microempreendedor, quais são as modalidades de serviços que vocês têm aqui pra me orientar? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver que tem um avanço acontecendo aí, né? Com certeza. Já dá aquela melhorada na vida. Maria de Norá, fala em novas regras, que tem essas novas regras do microempreendedor individual, porém tem novas regras que vão chamar a atenção da galera, novas regras de portabilidade pra celular que entra em vigor no Brasil, porque anteriormente se a pessoa tivesse o meu CPF, os meus dados, ela entrava em contato com a empresa, faz a portabilidade do meu telefone pra uma outra operadora e aí ela tem como acessar o meu e-mail, acessar tudo através dessa portabilidade, Maria de Norá. Exatamente, aí elas conseguiam compor aí, colocar os golpes em ação, acessar suas contas bancárias, suas informações, porque aí quando chegam, né, os... As certificações. Exato. Exatamente, porque assim, como é que funciona? Você, na hora que você muda a senha, por exemplo, do seu, sei lá, do seu e-mail, que é a senha onde tá cadastrado o seu banco, você faz essa mudança de senha e ele pergunta, você quer que essa confirmação vá pelo seu telefone? Se o bandido foi lá e fez a portabilidade para uma outra operadora que tá no aparelho dele, o que que ele faz? Quem vai receber esse token, quem vai receber esse numerozinho de confirmação, é o bandido. E aí nessa hora você perde acesso total aos seus e-mails, aos aplicativos do seu celular que podem nesse momento ser baixados em outro aparelho e nessa hora todas as suas senhas estão disponíveis pra pessoa, né? As pessoas começam a fazer contato pelo WhatsApp, se passando por você, dando golpe, pedindo dinheiro. Aí agora a nova regra diz que pra que a portabilidade aconteça, você vai receber uma mensagem de confirmação e você precisa dizer sim ou não, né? Exatamente, então agora a portabilidade vai acontecer em duas etapas, isso vai ser bem importante. E essa segunda etapa, óbvio, você precisa ficar atento, porque você também tem que ficar ligado, que às vezes chega as coisas pra galera, você realmente, a pessoa vai e clica sim. Eu canso de ver pessoas clicando sim e esse tipo de atitude irrefletida coloca em risco. Mas aí o consumidor também tem que se ligar. Eu particularmente achei que já tinha essa segunda etapa, porque é impossível que o sistema fosse tão falho assim, né gente? É que a gente vai trabalhando com, achando que as pessoas estão fazendo certo, né? E na verdade não. Então realmente, por exemplo, eu tava olhando que só até julho do ano passado foram mais de 4 milhões e 700 mil pedidos de portabilidade. Meu Deus! Existe realmente muito. Depois que a Oi foi vendida, então aí teve um acréscimo de 15%. Então realmente são muitas pessoas trocando. E o número passa a ser seu, né? Sim. Tipo, aí você não perde mais o seu número, não importa pra qual operadora você vai. Isso serve tanto pra telefone fixo quanto pra telefone móvel. Então eu acho que foi um... Acho não. Foi um passo bastante importante pro país. Infelizmente a gente passa por muitos crimes digitais. Então agora garante um pouquinho de segurança. Já tentaram te aplicar um golpe, Mariana? Era pedindo um dinheirinho emprestado assim? Já, já. E vou dizer que por desatenção, uma vez eu compartilhei uma mensagem, compartilhei um stories e eu recebi um direct. E na época foi alguma coisa de uma companhia aérea e eu recebi uma mensagem com um nome que parecia da companhia aérea. Dizendo, ah, você quer receber um voucher, uma passagem, não sei o que. E a gente... Eu falei, opa, claro que eu quero. E aí me perguntou qual o seu telefone. E eu falei... Aí eu dei o meu telefone, porque a gente, né? Super esperto. Foi lá, dei o meu telefone. E aí a pessoa disse assim... Ah, vai chegar um código no seu telefone. Você passa pra mim? E aí eu falei, ops. Aí foi a hora, tipo, domingo, em casa, com a molecada. Só chegou e eu falei, nossa, claro que eu quero. Mandei. Quando ela falou, vai chegar um número, me passa. Aí eu falei, ops. Ainda bem que eu consegui me salvar. Mas isso acontece, a gente também, por desatenção, acaba reforçando esse tipo de situação. É, porque assim... E o que me chama a atenção é o nível de profissionalismo da galera, né, cara? A galera vem num tom... Tudo bem, dona Dinora? Boa tarde. Olha só, eu trabalho na Claro. E você acabou de ganhar agora um voucher para poder ter uma viagem para Fernando de Noronha. É só a senhora clicar no link que vai abaixo. E aí é um link que vai abaixo mesmo, porque a gente vai abaixo. É, nessa hora. Muito bem. Senhoras e senhores, vamos então mais uma notícia ciclone no Rio Grande do Sul. Ventos de 100 km por hora devem afetar até São Paulo. Que absurdo essa previsão, né, Maria Dinora? Exatamente, uma frente fria está pegando de cheio o Rio Grande do Sul, a gente tem visto imagens, nós temos familiares no Rio Grande do Sul. Exatamente. E a gente está vendo as imagens, inclusive o acampamento Farroupilha, que já começou, está debaixo d'água. Meu Deus do céu. E outras inúmeras cidades. Eu me lembro que quando a gente morava no Rio Grande do Sul, quando você fazia reportagens... Fazia muitas. Você tinha um macacão, que era um macacão inteiro de borracha, que você entrava... A região das ilhas ali, em Guaíba também acontecia muito, em Eldorado do Sul. Cara, tinha muita enchente. E eu não me lembro de uma vez que eu vivi o acampamento Farroupilha no Rio Grande do Sul sem chuva, gente. Toda vez caía uma água, gente. Lameava tudo aquilo ali. O pessoal até que era tradição campeira. Mas agora não está sendo algo tão engraçado, tão divertido, porque nós estamos falando de um ciclone, né, Maria Dinora? Exatamente. Então tem acontecido muitas pessoas desabrigadas. Provavelmente, a qualquer momento, começam já as campanhas, né? Mesmo que o inverno já esteja no finalzinho, mas provavelmente ainda comece uma arrecadação para poder ajudar essas famílias que perderam suas coisas. Você que tem familiares no Rio Grande do Sul, já dá aquela orientação, já passa para a galera, porque a situação lá não vai ser fácil, tá, meu povo? Vamos ficar ligados. Inclusive, hoje, a gente está com 32 graus aqui em São Paulo. Está vindo para cá, né, esse ciclone, tanto que amanhã a previsão já é ter 20. Eita! É, então... Isso é muito doido pelo seguinte, não tem respiração que aguente, não tem saúde que aguente. É, 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 é... Imagina, para a gente que tem filho autista, fazer lavagem nasal em criança autista é uma luta, né, gente? Mas não tem como não fazer, né? Fazer com criança já é difícil, né? Nas nossas, então, o grau é um pouquinho mais difícil, né? Mas, de qualquer forma, depois quando a gente fala de problemas climáticos, não, gente, isso aí é coisa... É, recomendo que você fique atento e incentive seus filhos a fazerem lavagens nasais. Maria de Norá, muito bem, então, olha só. Geração de fone de ouvido falando em crianças, jovens e adolescentes. Perda auditiva precoce sugere maior risco de demência, revela estudo. Que coisa maluca, gente. Estadão trazendo para a gente no blog da Carolina Delboni. Que doideira é isso, Maria de Norá? Gente, é, a gente sempre disponibiliza o link das notícias que a gente coloca aqui e eu acho que vale a pena todo, todo pai, toda mãe, né? Você que tem aí seus jovens, adolescentes... Exatamente. ...em casa, vale a pena assistir e entender sobre isso que está sendo falado. No mundo, são 1,5 bilhões de pessoas que estão passando por algum grau de perda auditiva. Caramba! Segundo a OMS. Esse número, ele é muito grande. A gente tem um em cada sete crianças já com alguma perda auditiva. Então, esse número, ele é realmente muito alto. Então, quando você começa a ouvir do lado de fora do meu fone de ouvido, é porque eu estou ouvindo numa altura... Acima do permitido. Acima do permitido. Então, vale a pena a gente ler e entender. E aí, me chamou a atenção, que eu estava pesquisando sobre essa questão da demência. Por quê? Porque causa isolamento social. Você vai se isolando socialmente, você coloca o fone numa altura muito alta, você se isola do ambiente, você se isola das pessoas, você está com um problema, você coloca o fone bem alto, você não enfrenta aquela... Até para entrar em outro clima e tal, não sei o quê. Exato. E a partir daí, você vai causando esse tipo de problema e vai sim. Ah, significa que só porque eu ouço fone, música alta, eu vou ter demência? Não necessariamente. Mas existe uma relação bastante grande. Os estudos, eles estão se aprofundando nesse sentido. Os jovens e crianças, infelizmente, eles acabam tendo fone como uma forma de privacidade. Porque, às vezes, o jovem quer ouvir uma música que é dele, que a família talvez não curta tanto. Até porque existe um gosto musical pertencente a uma determinada faixa etária. Então, ele fala, pô, estou vivendo a minha intimidade. Ele bota o fone de ouvido e fica, né? Ele pode viver a intimidade dele, mas não numa altura em que pode causar, primeiro, a perda auditiva, o que já é ruim. E, conforme vai causando a perda auditiva, vai gradualmente tirando ele dos ambientes e do convívio social. E aí, a gente acaba tendo outros problemas. Desde depressão até vira, propriamente, a demência. Não, e assim também, né? O fato da pessoa dividir a música com a família, o fato... Estimula também um processo de educação ambiental, de educação de tolerância. Ah, Mano, é a coisa mais legal do mundo? Claro que não. Eu já fui jovem, já fui adolescente. Eu queria ouvir Racionais e minha mãe achava que Racionais, naquela época, não era algo que deveria ser ouvido por um menino da minha idade. Eu acordava domingo, todo domingo de manhã, com meu pai colocando disco. Era. Mas aí, depois, a gente entende que, tipo, valia a pena, né? Era... Bezerra da Silva, Helena de Lima... Aí... Hoje, você ouve essas coisas pra matar a saudade do seu pai. Exatamente. Então, era uma coisa que a gente não tinha muita escolha, né? A gente acordava... A gente era acordado de manhã com as músicas. Mas, de qualquer forma, é ter esse acompanhamento, esse controle, porque um em cada sete crianças já ter algum tipo de perda auditiva é um número muito alto. Com certeza, com certeza. E aí, obviamente, que você que é pai, você que é mãe, precisa ficar ligado nessa hora, porque essa responsabilidade também é nossa. Afinal, nós somos os anfitriões dessas pessoas nesse planeta, né, gente? Por mais que a gente queira ou não. Maria de Norá, quem quer viajar agora? O Google tá dando aquela forcinha, né, Maria de Norá? Sabe que quando eu vou fazer compra de passagem, minha primeira busca é o Google Voos, né? Você coloca Google Voos porque aí ele faz um apanhado de todas as companhias aéreas, quem tá com valor melhor, valor mais baixo, mais alto. E aí a gente pega, seleciona ali e aí direciona pro site da companhia aérea. Então, isso já era uma ferramenta que tinha. Agora tá se aprimorando. É, mas claro que a gente não pode se guiar só por isso. É legal também entrar no site das próprias empresas, dar uma avaliada. Eu, particularmente, nunca tinha usado essa ferramenta do Google Flight. Funciona mesmo, então? Uso. Eu já uso, já há bastante tempo. E eles têm agora outros recursos, inclusive, que fazem um alerta, né, pra avisar a pessoa se teve uma mudança, se a passagem em tal lugar tá mais barata e tal, não sei o quê. E a possibilidade de, se por acaso você... A passagem ficar mais barata no momento do voo do que o valor que você pagou, é, de repente, ter esse valorzinho de volta. Já pensou? Ah, já vale a pena, né? Levando em consideração todos os problemas que eles tiveram aí, tá até aqui na tela aqui, ó, com 2, 3 milhas. A Google já virou e disse, opa, 1, 2, 3 milhas deu mole, vamos fortalecer o negócio ali e tal, não sei o quê, né, gente? Mas parte do rolê, né? O único cuidado que eu tomo, eu acabo não comprando... O Google Voos, ele faz esse... Ele chama aí de Google Flights, mas se você colocar Google Voos no Google já vai aparecer. A gente só tem que tomar cuidado... Eu tomo esse cuidado de sempre quando vou formalizar a compra, eu compro no site da companhia. Ele oferece ali algumas alternativas, né, pra você finalizar o voo. Sim. Eu sempre faço na companhia. Acho que são alguns cuidados que a gente tem que ter, não deixa de aproveitar os novos recursos, mas, né, sempre com cuidado. Maria de Noral, uma coisa que tá me chamando a atenção aqui no site da CNN, que eu tô dando uma olhada aqui, ó, é o baixista do traje a rigor, ele foi baleado, né, gente? Que coisa absurda isso. Foi, foi um... Ele foi baleado na cabeça esse final de semana, um mingau. Também tava em Paraty, no Rio de Janeiro, acabou sendo transferido, né? Meu Deus do céu. Aqui pra São Paulo. O suspeito foi preso em Paraty, no Rio de Janeiro, na tarde desse domingo, no caso ontem, acusado de ter efetuado esse disparo com arma de fogo que atingiu a cabeça de Rinaldo Amaral, conhecido como mingau do traje a rigor, como a Dinora falou. De acordo com a polícia, ele estava com a pistola .40, além de drogas e dois carregadores e um kit rajada no local do crime. Foram recolhidos estojo e projétil do mesmo calibre. Meu Deus do céu, Maria Dinora. Que situação. Inclusive, o próprio delegado, que é responsável pelo caso, disse que ali é uma área dominada pelo tráfico, ali é um ponto de drogas e que podem ter confundido o carro dele com alguma, de alguma outra pessoa e por isso o carro foi alvejado. Meu Deus do céu. Um drama pra família absurdo, né? Porque é situação delicada. Obviamente que ninguém esperava por uma doideira dessa, né? Inclusive, ontem, eles estavam compartilhando que tiveram bastante dificuldade de encontrar o transporte aéreo pra poder fazer o transporte dele, mas aí uma empresa acabou oferecendo e conseguiram fazer a transferência dele de hospital. Meu Deus do céu. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é no site CNN Brasil. A décima notícia mais lida no site da CNN Brasil, como você imagina, é Bruno Mars. Bruno Mars pode fazer o melhor show do Detal. Isso aqui porque ele tava falando que era o show que o Bruno Mars faria, né, Maria Dinora? Tinha aquela expectativa de ser o melhor show do Detal. E aí, o que aconteceu? Deixa eu trazer pra vocês aqui. Ele fez. Ele fez o melhor show do Detal. E aí foi muito doido, porque assim, tinha desde gente desmaiando, momentos marcantes. Gente, que coisa doida esse show, né? Não. Bruno Mars, Paul Schmalone, Demi Lovato, Luísa Sonza. Foi um final de semana. Sacudido no Detal. E teve mais. Teve Neyla... Ney Mato Grosso, que mandou muito bem. Crioulo. Teve um... Racionais cantando Jesus chorou na chuva. Beijo carinhoso. Família Racionais. Foi muito forte aquilo ali, gente. Porque assim, quando o Brau viu que tava chovendo, véio, eu conheço o nego Pedro Paulo. O que que ele fez? Ele falou, mano, vamos abraçar e vamos incorporar, fazer show do século. Eu até vi um post da... da empresária do Racionais, esposa do Mano Brau, Eliane Dias, falando sobre a alegria de pensar o projeto e ver o projeto acontecendo com todo aquele brilho. Beijo carinhoso pra você também, Eliane Dias. Maravilhosa, maravilhosa no... na criação de tudo que o Racionais faz. Sou muito fã dessa mulher. Eu vou dizer pra você que eu fico meio termo. Não sei se eu tô... se eu sou mais fã dela ou mais fã do Racionais, porque os dois são pauladas, né? É verdade. Os dois juntos, então, nem se fala. Manda, manda muito bem. Aí, obviamente, que quando nós trazemos o... a questão do... do... do Detalm, gente, vou até tirar um pouquinho a nossa... a nossa musiquinha aqui do... do... do nosso podcast. Por quê? Porque... houve esse momento importante para as pessoas. Olha só. Gente, nós estamos falando que aconteceu o quê? Bruno Mars tocou Chitanzinho e Chororó. Tocou Evidências, Maria de Norá. Tocou Evidências. Eu não vi se Fátima Bernardes estava lá. Eu sei que Fátima é apaixonada, né? Por Evidências. Primeiro, deve ter pego todo mundo de surpresa, né? Porque, querendo ou não, quem imaginava que Bruno Mars faria uma homenagem tão bonita, né? Eu vou dizer a você que, assim, uma coisa que eu me encanto é que o Bruno Mars... Eu confesso, eu, Manuel, eu, Manuel, eu acho ele caricato. Eu acho ele caricato com gestos grandes, bocas, e não quer... Mas eu acho que é uma modalidade de artista. E é uma modalidade de artista que funciona. E funciona bem, é carismático, é afetivo. Eu confesso que eu gosto de uma arte... Por incrível que pareça, logo eu dizendo isso, né, gente? Eu gosto de uma arte um pouco mais discreta e contida, em que a arte, muitas vezes, é maior que o próprio artista. Mas eu sou apaixonado pelo Bruno Mars, eu sou suspeito para falar, entendeu? E eu suspeito também, por quê? Porque como eu dancei durante muitos anos da minha vida, parte dessa interpretação dele vem por conta das coreografias. Claro. Por conta, então, assim, de fazer caras e bocas enquanto a gente está dançando, porque a gente interpreta com o corpo e com o rosto. Então eu acho que parte desse conjunto vem por conta das coreografias. É, eu... Eu digo a você que, assim, a maneira como ele se dedica, por exemplo, ele falou português no show, fiquei sabendo que ele fez show na China, ele fala chinês quando ele vai para os lugares, ele tem um processo de estudo para entregar ao público um padrão de conexão que não é um enlatado, que eu tenho o meu show e o público que aceite o meu show do jeito que é. E acho que foi isso que conquistou tanto os brasileiros. a ponto de ele dizer eu quero você, gatinha, quando ele falou isso a galera veio abaixo, velho. E uma coisa muito legal é que ele realmente reuniu grandes sucessos dele para tocar aqui. Sim. E eu lembro, assim, fazendo uma lembrança rápida, eu lembro quando a... Teve uma cantora, meu Deus do céu, agora me fugiu o nome, estava com ela até agora há pouco tempo, Lauren Hill. Lauren Hill. Lauren Hill esteve em Porto Alegre, foi fazer o show dela, estava com um álbum novo e até aí, incrível. Só que todo mundo queria ouvir uma musiquinha ou outra da Lauren Hill nesse show e ela passou reto, o povo puxou o couro e ela não cantou. Então, toda vez que vem um artista novo no Brasil que não tinha vindo ainda, a gente fica pensando será que ele vai cantar? Bruno veio, cantou e encantou. E domingo... Domingo, Maria de Norais está lá vendo o show, está lá vendo o show. Eu fui a convite do iFood, eu fui convidado pelo iFood para ir no The Town no sábado, né? Infelizmente não consegui por conta da chuva, meus pequenininhos não estavam bem. Beijo, família e iFood. Obrigado pelo convite, obrigado mesmo pelo convite. Não foi sacanagem, mas é que, né? Entre ir para o Detal e ficar com as crias, eu vou ficar com as crias, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas Maria de Norais vai, Maria de Norais, com os nossos filhos, assistir Bruno Mars. Por favor, Maria de Norais, não vá para os Estados Unidos com o Bruno Mars e me abandone. Eu vou comentar uma coisa, até não, porque ele tem uma namorada incrível e todo mundo está apaixonado por ela. Vou jogar aqui na tela para a galera ver quem é a namorada do cantor que conquistou os brasileiros no Detal. Discreta a moça, né? Sim, diz que eles fazem raríssimas aparições. Jessica Keiba, o nome dela, ela é... Era tipo nós, né? Aparecia assim, tipo, raramente, aquela relação, não sei o quê, agora estou aqui. Agora, 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 agora você deu golpe de Estado, tirou o meu programa, entendeu? É uma coisa absurda. Mas existe sim, existe um namoro, eles inclusive enfrentam algumas crises, o namoro é impossível, tem aí metade do planeta desejando o marido dela. Como é que não vai ter umas crisezinhas de vez em quando o marido dela? Não, mas é uma agenda intensa também, querendo ou não, não é muito fácil, né? Porque eles... Ele viaja muito, faz muito show, tem álbuns lançados, enfim. Eu acho assim, ó, olha só, Michael B. Jordan, Leo Santana, Bruno Mars, essas pessoas deveriam ter um planeta só deles. Porque quando eles habitam o mesmo planeta que caras como eu, não fica legal. Gostaria, então, de levantar essa campanha. Você que está nos acompanhando nas redes sociais, você que está nos acompanhando através do Bombou. Vamos, então, solicitar o criador do universo que faça um planeta para Bruno Mars, Michael B. Jordan e Leo Santana. Eles têm que morar no planetinha deles, porque quando eles estão no mesmo planeta que a gente, eles criam um certo constrangimento social. Não, mas Bruno, o Bruno é inofensivo. Ah, quer dizer que os outros... O Bruno não é inofensivo não, Estamos falando de The Town, estamos falando de Bruno Mars, o show foi incrível, o domingo estarei lá. Claro que quando eu vi aquele mar de gente, porque era um mar de gente, fiquei pensando, né, gente, pra caramba. Será que eu quero viver esse negócio? Vai viver, Maria de Nora, vai ser bom, é bonito, é bonito, é bonito, tá legal. Mas quero fazer parte do coro que está lá cantando Os Grandes Sucessos. Faça isso, faça isso. Maria de Nora, olha só, quero trazer pra você ver aqui o momento, que é um momento muito, muito bonito. Olha só. Você viu o nosso querido Luiz Miranda? Luiz Miranda. No Domingão, do Hulk, fazendo o lip sync, olha só, Pequena Sereia. Ô, Luizão. Olha a Tati ali também, que fez uma apresentação incrível. Gente, achei muito legal. Pequena, ele fazendo A Pequena Sereia Negra, né? Que é algo que mexeu muito, né? A história do lip sync, fazendo as pessoas se emocionarem, né? É, não, e eu particularmente acho legal, porque está tendo um cuidado muito grande. Deixa eu só fazer um comentário que eu estou aqui, se vocês estão vendo, botando a mão no Manuel, é que é o seguinte, é que a nossa equipe está aqui falando, gente, cuidado com os direitos autorais, cuidado com os direitos autorais, mas ao mesmo tempo que a gente quer mostrar que o trabalho está incrível, a gente tem que respeitar os direitos autorais. Tati também, mandou muito bem Tati Machado aí, ó, que ela fez Shakira, coisa maravilhosa, parabéns, parabéns, parabéns Tati Machado, que eu amo de paixão, e é um talento absurdo. Essa é a primeira vez que eu vi a Tati na televisão, eu falei, gente, eu estou do lado da comunicação, e ela tem um gingado absurdo, né? Quem conhece a Tati nos bastidores sabe que ela tem um gingado absurdo, e o mais legal da Tati foi que depois, quando ela saiu da apresentação, ela falou com o Luciano, falou, Luciano, é muito importante que isso aconteça, porque isso desmistifica o sedentarismo das pessoas gordas, que geralmente associam as pessoas gordas a pessoas que não estão se mexendo, que não estão dispostas a se movimentar, né? É isso, e ela arrasou. Mandou muito bem. Arrasa e arrasou. Arrasa e arrasou. Maria de Norá, fechamos então hoje nosso bombou. Finalizamos a nossa segunda, amanhã estamos de volta com mais notícias. E as pessoas junto com a gente. Obrigado você, obrigado você, sempre lembrando a você que você pode estar junto com a gente através do YouTube, é só você ali se inscrever no nosso canal, acionar o sininho que você vai estar junto com a gente. Você pode também nos acompanhar através do Facebook, e você sabe que com a imagem nós estamos com você no Spotify, queremos você sempre com a gente, tá certo? Se tiver dica de site, mande pra gente. Se você tiver dica de alguma notícia que você quer colocar, e eu óbvio que não vou sair daqui sem mostrar pra você que você pode continuar participando do Bombou, mesmo agora, com a nossa saída que é Bombou Podcast, o Bombou Brasil. Bombou Brasil é o nome do nosso site, bomboubrasil.com.br. Deixa eu jogar aqui pra pessoal, né, Maria de Norá, por favor, confirme pra galera qual é o nosso site, Maria de Norá? Bomboubrasil.com.br Bomboubrasil.com.br É só você entrar, você vai ter acesso às informações, levando em consideração, gente, que no nosso site você encontra a informação dividida, ela tá dividida por estados brasileiros, é muito, mas muito fácil de você acessar, tá certo? Beijo no coração, voltamos amanhã com você, Bombou Maria de Norá, vambora! Beijo pra todo mundo. Planetinha pro Michael B. Jordan, né? E pro Léo Santana. Bruno Mars também.